Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como bloquear um cartão O cartão físico que você tem da Nubank Mas também o cartão virtual Vamos lá, eu estou aqui na tela inicial da Nubank E nós vamos clicar em meus cartões Vai abrir pra você aí os cartões que você tem Por exemplo, apareceu o meu aqui primeiro Cartão físico e segundo O cartão virtual, beleza? Então apareceram dois Ah, mas pra mim não tem nenhum virtual e tal Beleza, não apareceu, ó Tá vendo aqui? Criar cartão virtual Então aqui geralmente já aparecem os dois Então eu vou entrar primeiro aqui no cartão físico Vou clicar em cima do meu nome aqui Abriu aqui o meu cartão físico Uma simulação dele Beleza! O que vamos fazer? Vamos clicar aqui em bloquear Observação, gente, eu já bloqueei o cartão A gente faz isso aqui muito pra quê? Pra deixar bloqueado e não acontecer, por exemplo Correr o risco de perder o cartão e alguém usar Ou uma compra não autorizada Eu mesmo faço isso, bloqueio por isso Só que aconteceu o quê? Eu fiz uma assinatura Que eu iria pagar todo mês O mesmo valor, né? De uma compra E o que acontece? Quando deu no dia certo Pra cobrar de mim O cartão tava bloqueado Então o que aconteceu? Tudo deu como que eu não paguei Tá? Então deu como cancelado Dependendo do serviço No meu caso deu como serviço cancelado Eu tive que entrar em contato com eles Porque não tinha Então talvez pra você seja mais legal Ao invés de bloquear o cartão Você diminuir o limite E deixar um limite pequeno Aí depende do que você tá pensando Pra que bloquear o cartão Mas enfim Hoje em dia eu não bloqueio o cartão Eu deixo um limite pequeno Tipo assim, uns 60 reais Ali uns 50 Porque se for pra cobrar alguma coisa Assinatura de alguma coisa Que geralmente ele te assina de 30 reais 15 reais Dependendo do que for Pagar a internet, por exemplo Aí desconta do valor Que você deixou liberado ali Mas aí é Cada um é cada um Aí vamos clicar aqui em bloquear Agora Você quer temporariamente bloquear Seu cartão Enquanto estiver bloqueado Seu cartão não aprovará Nenhuma compra nova Beleza? Então vamos clicar em bloquear Aí ele vai ficar desta forma aqui ó Cinza Bloqueado Certo? Pra desbloquear Depois é só clicar em desbloquear Aqui aí vai ficar coloridinho roxo Igual estava antes Então aqui tá bloqueado Tá com o cadeado Quando tá desbloqueado Não vai aparecer esse cadeado Vai aparecer tudo colorido Vai aparecer a opção aqui de bloquear Agora vamos para o cartão digital Cartão virtual Tá aqui ó Vamos clicar no nome Em cima do nosso nome Agora precisamos colocar a nossa senha De quatro dígitos Vamos colocar Apareceu do mesmo jeito do outro Só que aqui vai aparecer os dados Do cartão virtual Porque é tudo virtual Você encontra os dados dele Tudo aqui Por exemplo Você viajou Esqueceu seu cartão em casa Você pode efetuar a compra Com o cartão virtual Que tem todos os dados Aí no caso depende do lugar Se for uma compra Que tem como você fazer isso Mas aí Vamos do mesmo jeito Clicar em bloquear Aqui eu vou clicar em bloquear Vou colocar a senha de novo Prontinho Bloqueado E é isso aí Espero que tenham conseguido Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau